Vou conversar com a Poliana Reis, ela hoje tá falando comigo de outro lugar, tá falando lá do quartinho, mesmo lugar que o Fernando tava ontem, né Poliana? Bom dia pra você. Sim, Wilker, estamos em obras, né? Os transtornos passam, mas beneficiam. É, frase muito dita pelo saudoso Iris Rezende, né? Que foi prefeito aqui de Goiânia, foi governador do estado de Goiás. Figura emblemática, né? Da política. O ministro, foi tudo, né? O Iris faleceu no ano passado, inclusive nessa época agora, o início do mês de novembro, já tá quase fazendo um ano. Passa rápido, né Poliana? Você também tá com essa sensação de que o ano tá voando? Wilker, eu tô com essa sensação, viu? Tem uma escritora brasileira, se eu não me engano, é a Lígia Fagundes Teles, que ela fala assim, ó, que à medida que a gente vai envelhecendo, os dias passam como os anos e os anos passam como dias. Que é assim, né? Os dias demoram a passar, às vezes a gente tá lá no meio da correria, mas quando a gente vê, o ano passou sim, e a gente às vezes deixou algumas metas, alguns sonhos de lado, algumas coisas, que é bom a gente sempre tirar da gaveta, né? Você costuma fazer lista de metas pro ano seguinte? Algumas, Wilker, mas confesso que eu sou péssima pra cumprir essas metas. Mas você costuma ser muito ambiciosa? Sim, eu sou muito ambiciosa e às vezes eu me frustro muito por conta disso, sabia? Eu acho que eu tenho que ser mais humilde nas minhas metas, trabalhar ali aos pouquinhos, que fica mais fácil de cumprir também. É verdade, porque aí quando a gente vê que não vai cumprir a meta, a gente já desiste, né? Isso, esse é o problema, a gente desanima, né? Dá aquela baixa autoestima, aquela animação cai um pouco, então é melhor fazer aos pouquinhos essa troca, não querer também abraçar o mundo, né, Wilker? Acho que esse é o problema, ao invés de colocar uma, duas metas, eu coloco muitas, e aí eu acho que isso também é um problema. Eu busco fazer cinco, não sei porquê, mas eu escolho esse número. É o seu número mágico. Eu tento elencar ali cinco metas pro ano que vai começar, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, eu também tenho esse problema, viu? Não consigo cumprir ali as metas, aí eu fico chateado, aí eu já desisto. Mas não pode ser assim, né? Vamos inclusive tratar disso aqui no programa, né? Qualquer dia desses aí, a gente fala sobre... Vamos, acho muito importante, ainda mais que vai se aproximando a virada do ano, né? E muitas pessoas começam a renovar suas metas, ou às vezes ficam tristes porque não conseguiram alcançar alguma coisa, mas assim, é sempre tempo de renovação, não só na virada do ano, mas a cada dia que a gente começa. Exatamente. Mas esse não é o nosso assunto hoje, né? Você veio aqui pra falar sobre o quê? Infelizmente, adoraria falar assim de um assunto mais ameno com você hoje, com todo mundo que acompanha o Santo Café, mas hoje a gente vai falar de um dado preocupante, Wilker, sobre a violência contra os idosos. No ano que o Estatuto do Idoso aqui no Brasil completou 20 anos, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública divulgou ontem dados da Operação Virtude, que é uma operação que foi feita no mês de outubro, e foram dados alarmantes referente à violência contra o idoso. Pra você ter uma ideia, foram pessoas que foram presas, mais de 182 pessoas foram presas, 11.500 denúncias, além das vítimas socorridas, né, Wilker? Porque as denúncias viram investigação e aí eles chegam até as vítimas, até os culpados também, pra uma investigação que envolve muitas etapas, né? Então, a denúncia de pessoas que sofrem violência, seja a violência física, a violência patrimonial, que é um caso que a gente muitas vezes aborda aqui no Santo Café, que é pessoas que têm aposentadoria ou algum benefício do INSS, às vezes os próprios filhos ou netos pegam empréstimos, usurpam do dinheiro das pessoas, então isso também caracteriza como violência. Além das violências do dia a dia, né, como a falta de respeito no transporte público, no acesso à saúde, no acesso à cultura, então assim, a discriminação da pessoa idosa. Olha só, número sério, né, dados alarmantes, inclusive falamos ontem aqui, conversei com a Marília, ela é presidente da organização que trata justamente sobre a longevidade, Poliana, e a gente estava tratando disso, né, do respeito que a gente tem que ter com as pessoas mais velhas, o cuidado e o combate à violência também, a violência contra o idoso, que é uma violência muito covarde, né? Mas que bom que a gente tem o Estatuto do Idoso, é considerado um marco ali, né, algo muito importante no combate a esse tipo de violência que você trouxe aqui, mas infelizmente ainda não é cumprido na sua totalidade, a gente espera que essa realidade mude melhor e cada vez mais aqui no nosso país. É, Wilker, o ministro Flávio Dino, que é responsável pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele até afirmou, diante desses resultados da Operação Virtude, que a violência contra o idoso no Brasil ainda é muito alta, e assim, a gente precisa enfrentar essa situação, ter uma cultura de acolhimento à pessoa idosa, até porque a tendência é que nas próximas décadas o Brasil seja cada vez mais idoso, né? As pessoas estão envelhecendo mais, a maioria da população vai ser idosa, então é importante que essa cultura mude. Com certeza. Poliana Reis, obrigado pela participação, você volta ainda hoje, né? Volto sim, até mais. Então beleza, por enquanto obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.